Olá, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras do PT da Bahia. Aqui quem fala é Éden Valadares, presidente estadual do PT. Estou aqui passando para saudar cada comissão provisória nossa, cada diretório municipal, cada dirigente, militante, filiado, simpatizante que está fazendo, ao longo desses dias, as nossas plenárias municipais do PT num momento tão importante, da construção do nosso partido, da vida do nosso país e da Bahia. Antes de mais nada, quero também saudar toda a direção estadual do PT em nome do companheiro Jojó, nosso secretário de organização, Osmar Galdino, que está levando a organização dessas plenárias para mais de 350 cidades na Bahia e também a organização do PDEX em 153 municípios baianos. É o PT se organizando, se fortalecendo para enfrentar não só 2023 como 2024 e as eleições gerais de 2026. Nessas plenárias, nós temos alguns desafios, algumas tarefas, dentre elas, fortalecer a agenda dos comitês populares de luta, comitês populares que serão fundamentais para a gente dar sustentação, para a gente dar governabilidade para o Lula, não só na institucionalidade do Congresso Nacional, mas também nas ruas, nas redes e nas roças, dar uma sustentação popular ao projeto de reconstrução do nosso país. Uma tarefa também com relação à agenda da formação política, da nova primavera, do fortalecimento da nossa agenda de formação política do PT e, claro, a gente já ir pensando as estratégias para as eleições municipais, a preparação do nosso desafio de enfrentar uma eleição que será, tenho certeza, muito melhor do que foi em 2016, do que foi em 2020, 2024. Será um ano de crescimento do PT na Bahia e no Brasil. Então, o Diretório Nacional do PT, o nosso Diretório Estadual, os Diretórios Municipais, as Comissões Organizadoras e as Comissões Provisórias estão desafiados, primeiro, a gente montar boas chapas de vereadores e de vereadoras, chapas representativas com a comunidade LGBTQIA+, com agricultores, com agricultoras, com jovens, com negros e negras, enfim, com a diversidade da sociedade baiana representada nas nossas chapas e também com muita força, com muita vitalidade de disputa. Nós estamos desafiados a ter pelo menos um vereador ou uma vereadora do PT em cada município da Bahia. E, claro, também a gente pensar a construção das nossas pré-candidaturas a prefeito, a prefeita, a vice-prefeito e a vice-prefeita. Onde o PT tiver competitividade, capacidade de luta, onde o PT estiver ali disputando a cabeça das chapas nos municípios, temos certeza que contaremos com o apoio do governador Jerônimo, contaremos com o apoio da nossa bancada estadual, da nossa bancada federal, do senador Jacques Wagner, do ministro Rui Costa e do nosso presidente Lula, para a gente aumentar o número de prefeitos e prefeitas do PT. Esse é o primeiro passo, o passo que começa com as nossas plenárias municipais e tenho certeza que será um passo importante para garantir mais vitórias em 2024 e mais uma bela vitória em 2026. Reconstruindo o Brasil, aprofundando o processo de mudança na Bahia, nós vamos juntos, o PT segue na luta. Forte abraço e boa plenária a todos! Forte abraço e boa plenária a todos! Forte abraço e boa plenária a todos!